Se a economia tá deixando seu coração batendo Brumax, 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 calma que a Brumax vai ajudar com o preço que eu vou fazer no chinelo, onde estresse seu coração só pode bater Brumax, Brumax, Brumax. De R$31,00 por apenas R$28,00. Não, R$28,00 é um bom desconto, mas dá pra melhorar, R$24,00. Não, R$24,00 não dá, mas R$25,00 tá fechado. Tá bom, R$25,00. De R$31,00 por R$25,00, excelente preço. Chinelo, onde estresse da Brumax, por apenas R$25,00. E a Brumax não para por aí, não. A Brumax tem preço de fábrica e todos os produtos de GNN pesa. Temos uma vasta linha de produtos, toalheiros, saboneteiras, acessórios para limpeza. E estamos com uma fantástica promoção. Um amaciante de 5 litros de R$12,00 por R$10,00. Vamos baixar mais, Sr. Gilberto. R$9,00 pra fechar. Tá bom, R$9,00 tá fechado. Sai quanto daí o 2 litros, tipo assim? Ou seja, quem compra por R$9,00, cada 2 litros equivale a pagar R$3,60. O preço imbatível. É no mercado aí por aí fora, tá R$6,00 pelo menos. Exatamente. Duas lojas pra bem lhe atender, Vigília e Malta 3,10, 1 de agosto 12,30. Vem economizar dinheiro que produz GNN pesa aqui na Pro Max.